Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo galera, depois do aparecimento das montarias do Shadowlands nas coleções, não teve montaria que tenha chamado mais atenção dos players do que o bercinho, o berço da semente selvagem e nada mais justo que um certo conforto pro campeão de Azeroth depois de tantos feitos realizados, mas galera, o mais legal é que pelo que parece essa montaria é muito fácil de pegar e possivelmente se continuar como tá, todos vocês vão pegá-la enquanto upam pro nível 60 ou logo que atingirem esse nível, e isso sem precisar matar raro algum. Nesse vídeo eu vou mostrar exatamente o que você precisa fazer, bora lá! Primeira coisa que é importante falar pra vocês galera, é que eu não se sabe ainda o pré-requisito de nível pra se pegar essa montaria, então no momento eu tô aqui no Shadowlands no nível 60, então não posso dizer pra vocês se é possível pegar antes ou possível pegar só no nível 60? Porque se for possível pegar antes galera, enquanto você tá upando aqui a Ardena, você vai poder fazer isso, é bem simples, a gente primeiramente, o primeiro passo vai ser pegar 5 itens que ficam localizados todos no mesmo mapa que eu tô, que é o mapa de Ardena, eu vou deixar galera as localidades desses itens aí na descrição, caso você seja uma pessoa que não curta assistir o vídeo, eu só quero as localidades, só quero as coordenadas, vocês sabem que eu costumo mostrar direitinho cada uma delas, eu sou uma pessoa que eu curto a visualização, por isso que eu faço vídeos, não é? Mas eu vou deixar as coordenadas certinho de cada um desses itens pra você, caso você seja uma pessoa que prefira utilizar o addon TomTom ou outro addon. Enfim, 5 itens que a gente tem que pegar. O primeiro item que eu vou pegar galera, é esse item que tá aqui já próximo de mim, que é a cesta de jardineiro. A cesta de jardineiro, ela tá bem nesse ponto aqui ó, bem nesse pontinho aqui, os 5 itens que a gente precisa pegar, eles estão todos ao redor, eles estão próximos, então por isso que é tão fácil pegar essa montaria. Então a primeiro item é a cesta de jardineiro, então você simplesmente vai pegar e beleza, vamos pro próximo agora. O próximo item, ele já tava bem próximo, vou mostrar pra vocês ó, eu tô aqui nesse ponto, e aqui nesse local, bem próximo de onde a gente tava na verdade, vai ter nesse carrinho aqui galera, o martelo do jardineiro, que é o segundo item que a gente vai pegar. O próximo item é a flauta do jardineiro, aparentemente o jardineiro perdeu tudo que ele tinha, tá? Ele já fica um pouco, um pouquinho abaixo de onde a gente tava ó, nesse ponto aqui, e aqui ó, uma espécie de entradinha, aqui vai tá a flauta do jardineiro. O próximo item galera, já ficaria por exemplo, bem complicadinho, pra quem simplesmente usa o tom-tom, porque pra você chegar nesse ponto aqui ó, que é onde a gente pega ele, você vai ver que todos são do mesmo local como eu comentei. É aqui em cima da plataforma ó, a gente tava lá embaixo, teve que ir até lá, até ali a frente, até lá não é muito longe tá, tô exagerando, até ali e subir. Então aí aqui a gente vai encontrar o diário da noite, que é mais um dos itens que a gente precisa pegar. E pra finalizar galera, eu tô aqui sendo açoitado por... tô sendo açoitado pelas fadas aqui, pelo amor de Deus, tá? O item final que a gente precisa pegar é a varinha da jardineira. Então a varinha da jardineira, ela vai se encontrar nesse ponto aí, já é mais abaixo de onde a gente tá. Ah, você percebeu que a gente vai descendo né, vai pegando os itens, parece que o cara saiu correndo e largando esses itens, não sei. Enfim, a varinha vai tá aqui ó, nesse ponto aqui nesse carrinho. E fechou, pegamos os 5 itens. Após coletar esses 5 itens, você vai vir até esse ponto do mapa, ó. Um pouco distante de onde estávamos, aqui em Tirnaval. E em Tirnaval vai ter a estrelinha, ok? A estrelinha tá aqui. Os 5 itens galera, a gente vai clicar e vai montar um item só. Esse item vai se chamar Kit de Ferramentas de Jardinagem da Estrelinha. Quem perdeu esse kit? A estrelinha. Ok. A gente vai chegar próximo da estrelinha, vai falar com ela e vai dizer assim ó, vou encontrar suas ferramentas de jardinagem. Clico, vai ficar tudo meio escuro, meio sinistro. E eu vou clicar aqui nessa esfera que é o baú da lua. O baú da lua vai ter a nossa montaria, que é o berço da semente selvagem. Vai ter item aqui de Ânima pra você jogar lá no seu Covenant. Enfim. Montaria, ganha, easy, simples. Como você pode ver aqui, não apresenta nenhum pré-requisito de nível ainda, então não se tem certeza. Eu acredito galera, que pode ser em qualquer nível. Acho que desde que você chegue aqui em Ardena, ou até enquanto estiver upando. Então, se liga no berço. Se liga. Galera, é por isso que eu pago OU, galera. É por isso que eu tô há tantos anos jogando OU. Eu esperei minha vida inteira pra ter uma montaria dessas. Eu quase não tô acreditando que eu consegui chegar a escorrer uma lágrima aqui do lado. E o principal, é fácil de pegar. Graças a Deus, Blizzard, muito obrigado por ter facilitado pra gente. Depois de tanto farm, durante todos esses anos, conseguir o meu bercinho. Já posso me aposentar. Então era isso, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo. Eu tô só aqui me embalando, né? Tirando um sono. Agora você pode subir pra capital dessa cidade. Você pode simplesmente montar em algum lugar. Tirar uma soneca. Ficar se balançando. Curtindo aí a sua nova montaria. Simples de pegar. Bem legal. Bem diferente, tá? De tudo que a gente já viu até hoje. Então eu curti bastante. Enfim, espero ter ajudado vocês. Agradeço a presença de todos. Não esqueça de deixar seu comentário. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho